Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. Nossa convidada hoje é a conhecidíssima Leila Lopes, campeã de audiência aqui da Velha Nova Friburgo. E, Leila, você estava falando no bloco anterior sobre o clube... Este clube de libaneses, ele funcionava num sobrado, até residencial, onde depois ficou muito conhecido, porque naqueles anos dourados, anos 50, anos 60, foi a fábrica de bebida Adonis, do seu espiridião Mousse. Na década de 1930, residia ali naquele sobrado o senhor Assef Abicalil, pai da professora Maria da Conceição Abicalil. Então, o interessante é que é o seguinte, essa família cedia a sala, aquelas instalações ali privilegiadas da casa, eles cediam para que o clube funcionasse. E eles ficavam utilizando o restante da casa, mas cedia a sala principal para que os libaneses se reunissem ali no seu clube. Onde foi, lá no final aqui da Praça Getúlio Vargas, onde foi a fábrica de bebida do seu espiridião Mousse. Ah, sim, eu frequentei muito ali. É, que tinha a fábrica embaixo e em cima a residência. Em cima a corda, Dona Mariana, então, conservava aquilo ali com o maior carinho. Então, ali, era ali, era ali. O centro... O seu espiridião era, Janaína, irmão da Zelma Mousse, do Elias Mousse, de todos aqueles, um grupo muito grande de famílias que vieram para Friburgo. E o seu espiridião era uma pessoa queridíssima. Chegou a ser presidente do Lai há muitos anos, foi líder, né, de todo esse movimento, foi até candidato a vice-prefeito. E então, nesse clube, eles tinham um dia que eles se reuniam. Ali, não sei se tinha alguns números artísticos, tinha ali aquelas comidas próprias, aqueles doces, aquela culinária toda libanesa. De vez em quando, vinha muito aqui, às vezes, algum sacerdote, algum padre maronita, que também tinha tudo estruturado. Tinha, por exemplo, como é que se diz, presidente, secretário, tudo organizado. Helena, antes desse clube, houve um outro mais antigo, que foi fundado no dia 11 de outubro de 1925. Era o clube sírio e libanês, que foi fundado pela família Abirame, a maior parte dos pais do Renato Abirame. Você conheceu também o doutor Assef Moussidaya. Agora, o interessante, falando doutor Assef, é que nessa época também, houve um time de futebol integrado por pessoas da colônia libanesa. Isso eu descobri num livro do jornalista Ângelo Ruiz, que ele tem um livro só sobre esporte. Então, ali eu pesquisando, descobri que tinha um clube de descendentes libaneses, que o doutor Assef Moussidaya era destacado jogador, mas era um time que não tinha, assim, sede própria, não tinha campo, não tinha nada. Quem cedia para eles fazerem o treinamento era o campo do Friburgo. O Leila, você escreveu uma coisa tão interessante. Agora, interessante, eu tenho fotos aí desse clube líbano-friburguense. O Leila, você escreveu uma coisa aqui tão interessante. Ferreira, o nome original, em árabe, é Haddad, que significa aquele que trabalha com ferro. Então, todo Ferreira é descendente de libanês? Não, não digo todos. Existe o Ferreira genuinamente português. Eu, do lado da minha família, eu sou Ferreira Alves. Do lado da minha mãe, eu sou Ferreira Alves. Mas esse Ferreira aí foi o caso mais ou menos parecido com o da minha família, que meu avô achou que esse Lepus era mais parecido com o Lopes, adotou o nome português de Lopes. Agora, esse Haddad aí, como é pessoa que trabalha com ferro, sabendo que existe a palavra Ferreira, então achou por bem, achou por bem adotar o Ferreira, que é o caso do seu José Ferreira, dono desse grande hotel famoso, o Cassino Turista, o Hotel Cassino Turista, que era famosíssimo na época. Esse hotel, Janaína, ele ficava localizado na esquina de Ernesto Brasília, onde hoje é o edifício Leão. Lindo, Leila. Onde tinha os bailes, né, Leila? Os bailes. Naquele tempo, eu era criança, eu ouvia falar, e naquele tempo não era permitido... Ferreira era um homem importantíssimo na história de Friburgo. Permitiu, mas naquele tempo era permitido o jogo, então tinha um jogo ali naquele cassino. Ah, porque tinha, por isso, cassino, né? Isso, é por isso. O Hotel Cassino Central, né? É, 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 o Hotel Central Cassino. É, como eu falava, o Cassino Turista. Você dançou muito ali, né, Leila? Não, minha filha, não peguei mais. Você não pegou a época, não? Não, eu frequentei ali no meu tempo, já não funcionava mais. Quando eu era criança, que eu passava ali, que eu vi. Tinha grandes pais. Agora, eu já frequentava era o Chabreira. É, Lucie Ferreira, Mirtes Ferreira, que eram moças lindíssimas, né? É, é verdade. Então, a Mirtes era muito bonita. Era conhecida pela beleza. Conhecida, famosa. Pela beleza, é isso. Leila e sua família, Salim, como é que é o seu avô? Foi seu avô que veio? Meu avô foi o seguinte, meu avô, meu avô, porque é interessante, o lado da minha, da família, dos meus pais, o lado da minha mãe são originais, são portugueses, o lado do meu pai são libaneses. Mas a minha avó, paterna, a vovó Neide, a família dela, tanto meu avô como minha avó, são daquela região do Monte Libra, região montanhosa. Qual a Friburgo aqui? É a região montanhosa do estado do Rio. Lá, Monte Libra, é a região montanhosa do Libra. Então, tem muitas cidades lá. Tem Rishmaia, tem Ruais. Então, a minha vovó Neide era de Rishmaia, conforme a família Namém. Todos eram de Rishmaia. O próprio Gastim, parece que também os antecedentes dele vieram de Rishmaia. E meu avô já era de Ruais. Mas a família da minha avó, o interessante, que o trabalho deles era cultivar o bicho da seda. Era o trabalho deles. Eles não eram, assim, agricultores de lavar a terra. O trabalho deles era cultivar o bicho da seda. Porque, naquele tempo, era uma coisa muito preciosa um tecido de seda. Então, eles cultivavam com aquelas folhas próprias, né? Tem aquela folha, não sei se é a moreia. Tem um vegetal próprio que alimenta o bicho da seda. Então, eles cultivavam... Isso é a plantação da amora. A amora. A amora, é. É a amora. Então, eles cultivavam o bicho da seda. E ali, então, eles... Não sei como eles... Eles obtinham aquilo. Então, mandavam... Mandavam para a capital para eles prepararem o fio. E aquele fio era mandado para a França para fazer o tecido, fazer a seda. Já o meu avô, ele saiu da região montanhosa, foi trabalhar na capital, em Beirute. Mas, na capital, em Beirute, ele era um serviço... Era novo, de que você dizia, fazia serviços gerais, devia ser. Ele era serviçal no palacete do representante do sultão da Turquia no Líbano. Porque houve uma época que aqueles países árabes eram todos estados submetidos à Turquia. A Turquia era o estado... Fazia parte do Império Otomano, né? Otomano, era. Então, tinha aquela dominação turca sobre os árabes. Os árabes, aqui, pelo menos, a gente sente, os libaneses, os tírios, eles não gostam de ser chamados de turcos. Não, por causa da dominação turca, né? Porque eles já tinham que pagar impostos. Eles ficavam numa situação de submissão à Turquia. Quem levantou isso a eles, chamou a atenção disso para eles, que eles eram muitos, eles tinham que... Até foi depois da Segunda Guerra Mundial, então acabou aquele estado suzeiro. É, porque o passaporte deles era o passaporte do Império Otomano. Então, foi até aquele Lawrence da Arábia, né? Que despertou a atenção dos árabes. Nós, em Friburgo, tivemos uma figura muito carismática, muito querida, que era Jorge Rafide. Ah, sim. Jorge Rafide. Famoso no restaurante. É. O Jorge Rafide era conhecido como Jorge Turco. Certo? Então, todo mundo é turco. É, o Jorge Turco. E você vê que não tem nada a ver. É um desconhecimento total, porque não tem nada a ver. Tem até o idioma turco e o idioma árabe. É igual confundir chinês com japonês. E o Jorge, Anaína, era uma figura, Jorge Turco, Jorge Rafide, que a esposa dele é viva, e as filhas, os filhos, tudo. E eles assistem o nosso programa diariamente, sempre que eles passam, eles estão sempre em uns encontros no Alberto Brown. Mas o Jorge Rafide, ele era tão querido, e que um grupo de amigos do Jorge marcava um encontro no bar do Jorge, aonde é a sapataria Brunos, na entrada da Rua Busca Rosa ali. Ele montou ali em vários lugares. A gente conhece a filha dele. Enquanto que ela, de vez em quando, é uma mulher. E o Jorge, então, preparava um almoço mensalmente para Dr. Schleberlein, Renata Birrami, Oswaldo Zarife, Álvaro Pontes. Esses eram habituê, né? E ele preparava aquelas comidas típicas, maravilhosas. E essa turma, então, estava sempre lá, presente no bar do Jorge. Então, meus avós vieram do Líbano, ali por volta de 1900, 1901, vieram para o Brasil. Eles vieram para o Brasil. Então, por exemplo, a família já veio e formava. Minha tia, que até acabou morrendo tuberculosa, ele tem uma foto, está aí, não sei se tem uma foto. Então, tem minha tia, minha tia, meu tio, meus avós vieram do Líbano. Só quem nasceu no Brasil foi meu pai. Meu pai já nasceu no Brasil, em Santa Maria Madalena. Leila, nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco, a gente retorna com Leila Lopes falando sobre a imigração libanesa em Nova Friburgo.